Daniel Ricciardo Alpine e o absurdo que a Fórmula 1, ou a FIA no caso, quer fazer com as críticas relacionadas ou direcionadas aos stewards. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas 100% algodão de todas as equipes e pilotos, não encolhem lá na Paddock BR, você tem produtos belíssimos, inclusive moletons e também camisetas polo. Dá uma olhada lá, entra no link na descrição e também coloca o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, você pode adquirir entrando pelo link aí embaixo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Puth, vamos às principais notícias, já tivemos um vídeo hoje bem legal pela manhã, agora teremos outro que é o seguinte. Daniel Ricciardo deu uma entrevista exclusiva ao Motorsport, você pode conferir na descrição, todas as fontes estão na descrição, e afirma que enfrentou dificuldades em sua carreira na Fórmula 1, encontrou uma nova oportunidade ao retornar ao grupo Red Bull, inclusive agora sendo piloto titular mais uma vez pela V-Carb, falou sobre o tempo de McLaren, sobre as experiências, etc, mas o principal que eu quero tirar dessa entrevista dele é o seguinte, ele fala que nada mais pode lhe machucar nessa altura da temporada ou da carreira dele, e principalmente que ele não tem arrependimentos relacionados à carreira. Por que que eu achei isso aqui interessante de trazer pra você? Daniel Ricciardo fez a mudança pra Renault com o intuito de ser protagonista na Renault e também de fugir um pouquinho do Max Verstappen, a Red Bull tava cada vez mais olhando pro Verstappen. A estadia na Renault foi curta, porque Ricardo assinou com a McLaren e a Renault se sentiu traída, da mesma forma que a Red Bull se sentiu traída pelo Ricardo na época, e foi pra McLaren buscando novos ares, buscando uma oportunidade melhor para poder vencer corridas. Na McLaren as coisas acabaram não saindo conforme o desejado, como bem sabemos, ele tomou um vareio do Norris por duas temporadas, por mais que tenha vencido uma prova na equipe britânica. Então a saída da Red Bull é o ponto de virada da carreira do Daniel Ricciardo. E ele falar que não tem arrependimentos me parece bem curioso, já que justamente a saída da Red Bull é o que coloca a carreira dele pra baixo e entrar numa espiral negativa que aparentemente não vai terminar, ele dificilmente vai ter oportunidade num carro de ponta de novo. E ele foi o único na Red Bull que andou no mesmo ritmo do Verstappen, o único que andava junto do Verstappen, ou seja, a Red Bull talvez pudesse ter contado com Ricardo e Verstappen na temporada 21 no Campeonato de Construtores, ou agora em 2024 em que o Campeonato de Construtores está começando a ser ameaçado. Uma decisão lá atrás acabou trazendo um grande prejuízo ao Ricardo e também um prejuízo querendo ou não para a Red Bull, só que a Red Bull se recuperou, ganhou o Campeonato com o Verstappen, ganhou o Campeonato de Construtores, e o Ricardo, pelo visto, vai ser mais um daqueles pilotos que eram considerados boas promessas e no final das contas não ganharam campeonatos. Quero saber se você concorda comigo que o Ricardo, na verdade, deveria ter se arrependido sim da saída da Red Bull. Fala aí embaixo. Agora vamos falar sobre a Alpine. Nós temos aqui uma matéria muito legal falando que a equipe francesa planeja uma atualização significativa no seu carro, para formar a base do carro de 2025, exatamente isso. Após mudanças na infraestrutura e na liderança da equipe, nós sabemos que eles estão passando por mudanças drásticas, temos um vídeo excepcional postado, acho que na semana passada, com o Sérgio Milani. Uma hora de conversa só sobre a Alpine, sobre tudo que tem acontecido na equipe de 2014 para cá, nos últimos 10 anos, toda a bagunça, então dá uma olhada lá. São muitas mudanças, então, após essas mudanças todas, estão buscando novos ares e o diretor técnico, o Davi Sanches, indicou que a atualização que visa aumentar o downforce e a velocidade máxima será implementada já nas corridas logo após a pausa de verão, ou seja, agora, de Zandvoer em diante, as próximas provas já poderemos ver uma grande atualização na Alpine. E a ideia é estabelecer essa base para a temporada de 2025, que tem regulamento estável, mas que é crucial você ter uma base já muito bem definida, até porque em 2025, conforme temos citado nos vídeos, as equipes não devem dar tanta atenção assim à temporada, focando em 2026. Os recursos provavelmente serão realocados para 2026. Então, vamos ver se a Alpine consegue dar esse grande passo, uma grande atualização, estão esperando um bom desempenho ali no meio de pelotão, vamos ver se conseguem recuperar após a mudança grande em 2024, que gerou um início bem ruim e agora estão voltando mais ou menos àquela posição que a gente já espera deles. Por último, mas não menos importante, nós temos um absurdo, mais um, né? Nós temos sempre vários absurdos a serem comentados da Fórmula 1, e agora nós temos mais um. É o seguinte, o presidente da FIA, Mohamed Ben-Sulayem, expressou o seu desejo de combater comentários negativos que geram abuso online dirigido a oficiais, os stewards, aos comissários, destacando uma correlação positiva entre críticas de pilotos e a violência verbal nas redes sociais. Uma investigação recente levou à alteração da definição de misconduct no Código Esportivo Internacional, ou seja, uma conduta que não deve ser levada à frente, uma má conduta, visando fortalecer o suporte a comissários de corrida. Ben-Sulayem enfatizou a importância de os comissários manterem firmeza contra abusos, renovando o seu apoio a eles. Quando nós falamos por essa perspectiva, parece algo muito legal, muito bom, só que existem pegadinhas aqui, ok? Quais são essas pegadinhas? Comentários críticos, como por exemplo de Sérgio Pérez, falando que a decisão contra ele foi uma piada, ou até mesmo comentários um pouco mais fortes, como de Gunter Steiner, afirmando que os comissários são amadores ou leigos em seus respectivos trabalhos, agora serão levados em consideração para punir equipes e pilotos, ok? A FIA não vai mais tolerar abusos, ressaltando a importância de respeitar os oficiais na Fórmula 1, então agora uma crítica um pouco mais forte aos comissários será tida como abuso, o que eu discordo veementemente e vai abrir brecha para você gerar punições, não sabemos se necessariamente de pontos financeira ou o que for, pontos que eu digo na carteira, né, ou uma punição financeira ou o que for, mas também vai fazer com que pilotos e equipes deixem de criticar. Ou seja, você vai passar pano, você vai mascarar um problema que existe efetivamente na categoria, que é a falta de lógica ou a falta de uma constância nas decisões dos comissários. O comissário convidado sempre muda de GP para GP, e os comissários é que tomam decisões, por exemplo, sobre penalidades. E se você tem decisões que numa corrida afetam um piloto de forma negativa e na outra um cara que faz a mesma coisa não é penalizado, obviamente gera um clamor público, tanto do piloto da equipe quanto dos próprios fãs, por uma constância, por algo que mantenha a coerência nas decisões. Como vocês bem sabem, eu sou contra ficar punido por qualquer coisa, e eu espero que a Fórmula 1 mantenha uma coerência, não adianta você querer punir num GP e no outro não, porque aí realmente não faz sentido. As críticas muitas vezes são válidas e uma coisa é abuso, ameaça, outra coisa é crítica. O Mohamed Ben-Sulayem está querendo inibir críticas, com um discursinho bonitinho aqui maquiado, que é o que a gente já está acostumado a ver nas mais diversas instâncias, seja do esporte como um todo, seja também lá dos políticos, sociedade, enfim. Você tenta dar uma maquiada numa regra para que o objetivo dela, na verdade, seja inibir a pessoa de apresentar aquilo, de fazer aquela crítica, de ser contra aquilo. Então, não vejo com bons olhos, não gosto desse tipo de abordagem, vai fazer com que as pessoas e os pilotos, principalmente equipes, não critiquem ou diminuam consideravelmente as suas críticas aos comissários, e eu espero que isso não afete diretamente a qualidade do esporte. Quero saber a sua opinião sobre isso aí embaixo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!